Feliz sábado a todos, bom sábado, Estela, crianças, acomodem-se confortavelmente porque a mensagem vai ser um pouquinho mais comprida, tá? Mas eu vou tentar enxugar o máximo para resumir e é uma mensagem que eu relutei, que eu pensei há vários meses já, se eu devo apresentar eu estava estudando ainda, não é que se eu devo ou não, mas não estava tão clara ainda na minha mente e quando a semana passada eu estive na casa da Havana e ela cortou meu cabelinho, aí ficou bem na cara alguma coisa, né? Ficou bem literalmente na cara alguma coisa. E o que ficou na cara? Ficou mais evidente, né? A barba e vamos falar um pouquinho sobre a barba na Bíblia, tá bom? E a Sena White diz o seguinte, há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo, uma delas é sobre o alto clamor de que nós não vamos somente ir, mas especialmente vir, as pessoas vão vir de longe, os teus filhos virão, são gloriosas verdades. E eu fiquei animado lá que a Havana estava também vibrando com muitas anotações na sua Bíblia, né? Coisas novas, gloriosas que foram apresentadas, privilégios e também deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia serão revelados aos seguidores de Cristo. Uau! Olha só, isso aqui foi escrito em 1889, tá? Futuro dali, novas coisas serão reveladas aos seguidores de Cristo. E deveres também, tenhamos isso em mente. Então, estatutos e juízos, nós temos já apresentado várias vezes aqui, vocês já ouviram. E a palavra de Deus diz lá em Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, com estatutos e juízos. Então, isso é uma coisa que a gente sempre costumava passar por alto, ah, tá, estatutos e juízos. Não, mas é com estatutos e juízos. O que que são esses? Então, nós estudamos aqui nos últimos meses, né? E você que está assistindo e não pegou, eu recomendo esse link, esse vídeo aqui, para que você possa ver sobre estatutos e juízos. Aqui vou fazer um rápido enxugado para quem não pegou, né? Lei, estatutos e juízos, lembrai-vos. Por que lembrai-vos? Ah, alguma coisa que foi esquecida, que foi relegada para a poeira. Precisamos restaurar as brechas, né? Restaurador de brechas. Será que isso foi só no passado ou também é hoje? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, Que lhe mandei em Oreb para todo Israel Com estatutos e juízos A Senhora Maite fala, Nesses últimos dias há um chamado do céu convidando você A guardar os estatutos e ordenanças do Senhor. Olha, há um chamado. É coisa para o tempo do fim. E a Senhora Maite explica aqui sobre estatutos de que é um dever, sim. Não é a mesma coisa que dez mandamentos, não. Em consequência da contínua transgressão, a lei moral foi repetida em grandeza terrível do Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Ó, esses estatutos foram explicitamente dados para proteger ou guardar os dez mandamentos. Eles não são tipos ou sombras que passariam com a morte de Cristo. Eles deveriam ser obrigatórios sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Esses mandamentos foram endossados, ou seja, reenforçados pelo poder da lei moral e claramente, definitivamente explicavam essa lei. Assim como os dez mandamentos são a extensão de dois princípios, amor a Deus e ao próximo, desdobrados a dez, e mais desdobrados ainda da os estatutos e juízos. Qual que é a diferença? Em êxodo 21, ali começa. Esses são os juízos. E ali começa falando sobre várias leis que incluíam penalidades, ajuda para os juízes, determinaram consequências. E quando fala que é para ser morto, por exemplo, nós vimos que deveria ser expulso do povo de Deus. Hoje em dia, espiritualmente, assim como o povo é espiritual hoje, a remoção espiritual seria a exclusão da lei. Seria um manual de igreja em êxodo 21 e 22, tá? Para nós podermos, então, agora, lermos o Pentateuco com outros olhos. Não são coisas, ah, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para os judeus. Aí chega em Levíticos 11, opa, não, isso aqui é válido. Porco, não, porco não pode. Aí Levíticos 12, ah, não, judeu, judeu, judeu. Não é assim, queridos, né? Tudo que são tipos e sombra, vamos ver aqui agora, passou. Mas desde o 19, nós vimos também no sermão aqui, só um resuminho aqui, que o povo falou assim, ó, tudo que o Senhor falou, faremos. E para não dar o ar de presunção de que eu posso, né? Pode deixar que eu faça, eu vou fazer tudo. Não, pela graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que sou. Em Cristo que me fortalece, com a tua graça, farei tudo. Não uma parte, não o que me convém, não o que eu estou acostumado, não o que está fora da minha caixinha, que eu cresci, mas tudo, em outras palavras, que se aplica a nós. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. O conceito que Deus fez com o seu povo no Sinai, deve ser nosso refúgio e defesa. O conceito é tão válido hoje, como quando foi feito no antigo Israel. Esse é o compromisso do povo de Deus nesses últimos dias. Então, no fim dos tempos, há um chamado, há um compromisso, uma renovação da aliança antes de entrar, de fato, em Canaã. Porque como é que Deus pode nos deixar entrar em Israel espiritual, em Canaã, se algumas partes a gente aceita e outras por um costume que a gente nem sabe o porquê? Ah, não, isso aqui é para os judeus. Será que nós estamos firmes em tudo que está escrito? Podendo dar, portanto, razão de nossa fé? A Sra. White aqui ressalta, não é só o Wagner, como eu mencionei no outro vídeo, mas a Sra. White também, no Patráfico dos Profetas, disse que, entendendo que os judeus eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Portanto, o que é condenável nessa frase é o espírito com que foi falado. Arrogância, né? Nós podemos estabelecer nossa própria justiça, portanto, não. Deveremos sempre estar conscientes que a nossa justiça é o quê? Trapos de imundícia. É ele que nos ajuda e nos dá o querer e o efetuar. Em Atos 15, nós também vimos no outro vídeo lá, que é só um enxugado, vimos que o concílio de Jerusalém liberou os cristãos não da lei moral, vocês concordam com isso? Não, o sábado não foi removido lá, nem dos estatutos e juízos, que é uma extensão da primeira, mas de... Aí entra a luz menor, dando luz aonde não está tão claro a palavra de Deus, que é tão inspirada quanto a Bíblia. Dizendo que o que estava em jogo era a lei cerimonial, restrições e cerimônias, cerimonial, antigos ritos e cerimônias, que incluía a circuncisão, e carnes sacrificadas a ídolos. Os chamados judaizantes, em Atos 15 e 1, fala que insistiam de que se os gentios não fizessem essas coisas, não podiam ser salvos. Inclusive lá em Gálatas, Paulo estava indignado com esses judaizantes que insistiam que a lei cerimonial tinha que ser guardados, dias de festa, rituais, circuncisão, tudo, tudo mesmo. Mas, lá no vídeo aqui que eu já mencionei, mostra que tudo que o Senhor falou, faremos, esse tudo implica que nós somos seres inteligentes e é tudo que se aplica a nós cristãos. Não aquelas coisas que são sombras e que são coisas que passaram. Colossenses 2 fala, portanto, dias de sábado, ali fala sábados, que são feriados, que são sombras de coisas vindouras. Porém, o sábado é sombra de coisa, aponta para uma coisa passada, porque em seis dias fez. Então, não se aplica a lei moral ali nem estatutos e juízos. E Esdras também fala, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir lá e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só a condição que Esdras estava. Era um reformador. Ele queria lá se assegurar de que depois o cativeiro agora estivesse no caminho certo. Estatutos e juízos. Vamos abrir a palavra de Deus em Levíticos agora e vamos ver uma parte desses estatutos e juízos. Levíticos 19. Depois dessa introdução, vamos, portanto, aqui abrir em Levíticos. Números, Gênesis, Esdras, Levíticos, Números. Isso aí é uma boa coisa para quem faz educação domiciliar. Ensinar a ordem da Bíblia para que encontre rapidamente. Extremamente útil. Essa, sim, é uma decoreba útil. Levíticos 19. Vamos começar desde o princípio do capítulo. E vamos ver esses estatutos aqui. Antes, também fala sobre uniões abomináveis, casamentos ilícitos, homem com homem, homem com animal. Tudo isso. São coisas que nós aceitamos como sendo válidas. Proibição de comer sangue, uniões abomináveis. Agora, verso 1. Interessante a conexão aqui. Isso aqui daria para explorar mais. Eu sinto, eu cheiro que tem alguma coisa mais profunda aqui. a união com o quinto mandamento, com o sábado, né? 4. Não vos volteis para os ídolos, nem façais para vós, Deus e de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ofereceres ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo eis de modo a seres aceitos. No mesmo dia, pois, em que ofereceres, se comerá, mas o que sobrar o terceiro dia. E aí vem alguns versos que falam sobre ofertas. Porém, que já passaram. Assim como Jesus, lá em Mateus 24, vocês lembram? O sermão profético, misturou a destruição de Jerusalém com os eventos finais e deixou para nós discernirmos o que é o que. Assim, também aqui, para nós, devemos discernir. Opa, isso aqui é uma sombra, é uma oferta. Jesus é o Cordeiro. Portanto, isso aqui não se aplica a nós hoje. Mateus é Levítico 19, portanto, até o 8, trata de ofertas. Vamos ler o 9. Quando fizeres a colheita de tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Isso aqui são sombras, porventura? Ou será que isso aqui é uma coisa prática do dia a dia que eles tinham que fazer, que era uma coisa aplicável a eles? Não rebuscar a tua vinha. Ruth usufruiu dessa lei, do benefício dessa lei e foi lá rebuscar, rabiscar o que tinha sobrado. Eles não foram tão minuciosos ao colher e os pobres e estrangeiros podiam, então, colher o que sobrou. É uma coisa do dia a dia, prática, não é uma cerimônia, um rito. Portanto, tendo aplicação para nós hoje. Quem de vocês, portanto, for colher, então, vamos aplicar isso aqui, não ser demasiado justo ao colher, tudinho, mas, para que se alguém quiser, ah, tem manga aí, tem, né, umas frutinhas, um feijão guando, tem, mesmo que eu colhi, tem um pouquinho, pode vir colher. O princípio do amor ao próximo. Verso 10, nós paramos, né? Deixá-los, as para o pobre e para o estrangeiro, aqui no final. Eu sou o Senhor, vosso Deus. não furtareis, não me enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não, minta, isso aqui é princípio moral, aplicável a nós hoje. Não jureis falso pelo meu nome, assim profanando o meu nome, assim profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Pago, jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. Então, o diarista, aqui diz que deveríamos, né, nos esforçar e deveríamos pagar diariamente. O jornaleiro, então vamos pensar, alguém que fica entregando, que faz serviço, não reter o salário, se está na minha mão ou que pode estar na minha mão se eu for lá fazer o saque, um princípio importante. Mesmo que nós não estamos acostumados, que estejamos abertos ao que Deus aqui nos fala e não tentar racionalizar para longe, mas querer estar o mais possível em harmonia com a vontade de Deus. Verso 14. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu vou aqui por rapidamente aqui. Eu sou o Senhor. Então, verso 15. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção de pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Claro, isso aqui é óbvio. Não odiarás teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o próximo. Opa, isso aqui, por mais moral que soe, mas muitos de nós não temos praticado isso. Ah, não se deve julgar ele. Não julgue ele. Ore por ele. Não, devemos não deixar de repreender o próximo, não levar sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. eu sou o Senhor. Jesus mesmo exaltou esse mandamento aqui como sendo o resumo da segunda tábua. Não, aliás, é a regra áurea, Mateus 7,12. A regra áurea. Guardareis os meus estatutos, opa, estatuto aqui, portanto, não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa. A questão, né, de jumento, mula, boi, teríamos que estudar a parte que é espécie, a definição de espécie, né, amalgamação. Não semearás o teu campo com semente diversa, né, é, então, nem vestirás roupa de tecido de materiais diversos. A semente diversa, em um só campo, portanto, não plantar coisa misturada, fazer mistura, pode ter a ver com a questão, por exemplo, do pólen, semear, parece que não dá certo você plantar café e o milho no meio, né, aí uma coisa estraga a outra, pôr a analisação cruzada, enfim, é material para a gente estudar mais a fundo, não vou entrar nesse mérito aqui agora. E esse vestir roupa de tecido diverso não está assim correto, aqui em James em inglês, ali fala linho e lã, não se deve misturar em uma só roupa linho e lã, o que, né, convenhamos, é meio raro, linho e lã juntos na mesma roupa, não. Continuemos, verso 20, quando o homem se deitar com uma mulher que for escrava, desposada com um homem que não for resgatada e assim por diante, quer dizer que nós devemos ter escravos? Não, mas se, quando isso acontecer, então deverá ser assim o assado, não se aplica mais porque hoje em dia nós já restauramos a brecha da escravatura e não temos mais escravo, portanto isso aqui é válido porque é uma lei moral, porém, ninguém de nós tem escravo, então já está cumprido, porque não se aplica a nós. A oferta pela culpa estará o homem ao senhor à porta da tenda, um carneiro, opa, oferta, portanto já se cumpriu essa parte, Jesus já, né, tirou isso aqui, a questão de sombras e ofertas. Verso 23, quando tiveres entrado na terra e tiveres plantado toda a qualidade de árvores para dela comer-lhes, tereis o seu fruto como incircunciso por três anos e ele vos será como incircunciso, dele não se comerá. No quarto ano, porém, todo o seu fruto será santo para oferta de louvor ao senhor e a partir do quinto ano comereis o seu fruto. Para que vos aumentem a sua produção, eu sou o senhor vosso Deus. Essa parte, eu confesso que foi uma das mais difíceis, mais duras para mim que sou agricultor, né, eu relutei e eu pensei não é possível e agora no tempo do fim ainda mais, gente, estamos indo para o campo e tem que esperar cinco anos até começar a comer. Assim diz o senhor. Isso aqui não é um rito ou cerimônia e eu tentei achar subterfúgios e não é possível vir no inglês, mas gente, é uma oferta nossa de adoração eu me dobrar perante a palavra de Deus e estar disposto a sacrificar nem que seja meu filho como Abraão fez. Isso aqui é verdadeira adoração. Quando Jesus estava cruzando um campo de trigo com seus discípulos em tempo de necessidade quando não há uma outra forma de comer Jesus falou o seguinte olha, misericórdia quero e não sacrifício. Se chegar no tempo da crise mesmo e não tiver outra coisa para comer se for isso aqui meu pão então Deus permite porque misericórdia quero e não sacrifício. Devemos ter esse discernimento espiritual e não ser como os fariseus e ser tão obcecado com a letra da lei a circuncisão se circuncisa ao sábado se cai um boi no buraco se ajuda em caso de emergência. E tem uma promessa ainda no verso 25 para que eles aumentem a sua produção Deus sabia que seria duro para algumas pessoas então ele deu uma promessa e o próprio Silverino também me explicou que biologicamente falando quando cai a fruta no chão isso é uma bomba de nutrientes para a planta para que ela cresça e quando ela estiver maior então vai ser hora de dar mais fruto vai ter mais nutrientes no solo quando ela está pequenininha a gente compra uma mudinha já está dando uau isso não é bom o melhor é cortar a frutinha para ela colocar toda a sua energia no crescimento no segundo terceiro quarto ano e aí no quinto ano ela vai dar muito mais abundante do que se não tivesse cortado as frutinhas é uma promessa para que você aumenta a sua produção verso 26 não comer com sangue não usarei de encantamentos nem de agouros ok nós aceitamos isso não usar feitiçaria e agora o verso 27 não arredondareis os cantos da vossa cabeça you shall not round the corners of your head em outras palavras muitos pagãos tinham esse costume de fazer esse tipo de penteado cortar que deixar os indígenas também aqui no Brasil não tinha esse tipo de corte parece que põe uma panelinha aqui e cortava está proibido pelo senhor não arredondar os cantos da vossa cabeça porque isso são coisas que os maus fazem e não devemos fazer isso verso B a segunda parte aqui do verso nem desfigurareis os cantos da vossa barba em inglês aqui não danificar mar significa prejudicar tirar cortar os cantos da vossa barba é por isso que os judeus até hoje usam barba todos eles os ortodoxos usam a barba e no capítulo 21 verso 5 aqui fala especificamente reforçando para os sacerdotes não farão não farão os sacerdotes calva na cabeça e não raparão os cantos da barba nem farão lacerações na sua carne em 1 Pedro 2 9 diz assim vós vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa então nós como cristãos somos sacerdócio real e se aplica ainda mais especificamente duplamente a nós no altar da família que como sacerdotes do lar o penteado corte que Deus escolheu ou não corte que Deus escolheu para representar aqui o papel do sacerdote do lar ok vamos ver algumas coisas ah Daniel mas e Ellen White o que a senhora White fala porque ela traz mais luz para os tempos modernos e teve pioneiros que não usaram vamos dar uma olhadinha aqui nesses aspectos a senhora White a única citação que eu encontrei sobre barbear atualmente sobre ser ou não dever é essa aqui a violação do quarto mandamento não se limita ao preparo da comida muitos negligentemente adiavam engraxar os sapatos e o barbear-se até após o início do sábado isso não deveria ser assim se alguém negligencia fazer esse trabalho em um dia de semana deveriam ter respeito o suficiente pelo tempo sagrado de Deus e deixar suas barbas não cortadas seus sapatos toscos e marrons até que o sábado tenha passado então quer dizer necessariamente que significa que barbear é correto ela afirmou isso de que hoje em dia está liberado pode sim algumas considerações aqui Deus também deu leis sobre escravidão e divórcio se você tiver um escravo então assim assado divórcio vos permitiu dar carta de divórcio mas não foi assim desde o princípio devemos ter em mente isso em segundo lugar ela não diz que Levítico 19 caiu por terra em nenhum lugar dos escritos dela ela fala olha isso aqui não se aplica mais tem um texto que fala sobre cordões cordões azuis franjas em que ela fala assim ó Deus não pede hoje do seu povo que use cordõezinhos azuis mas e aí continua então mas sobre a barba ela nunca especificou Deus hoje em dia não pede isso não não falou isso João 16 12 Jesus falou o seguinte ó tenho muito que vos dizer mas vós não podeis suportar agora esse princípio temos que ter em mente a senhora White no comecinho não pregou contra a carne de porco ela não tinha essa questão de saúde em sua mensagem só em 1863 que teve uma visão de saúde aí foi revelando novas verdades durante a sua vida justiça pela fé e no final da sua vida também falou sobre a divindade a pessoa do Espírito Santo que Jesus Cristo tem vida não não derivada não que outra palavra não derivada e não emprestada né então teve a sua trajetória ela nunca chegou a falar por exemplo que comer carne de porco é lícito mas silêncio entendeu não se contradiz mas é uma trajetória por quê porque Deus sabe que nós não estaríamos prontos assim como os discípulos muito tenho que vos dizer porém vós não podeis suportar agora Tiago White ele morreu cedo não morreu precocemente por causa de ser muito trabalhador e exagerar sem temperante a senhora White fala sobre isso mas talvez se ele tivesse sido fiel lá mais pra frente ele teria falado sobre isso pode ser pode não ser é só uma questão de a gente ter em mente essa possibilidade né morreu precocemente porque o que Deus será que tinha em mente pra ele porque foi precoce e Ellen White diz que haveria nova luz né lá no primeiro texto eu mencionei que haveria privilégios e deveres que nem sequer suspeitavam haver no grande conflito a senhora White diz assim ó falando sobre o Mayflower que era um barco que estava indo da Europa para os Estados Unidos levando pessoas perseguidas e aqui a pessoa falando para as pessoas ali ó Deus abençoe boa viagem se Deus vos revelar algo mediante qualquer outro instrumento sede tão pronto para recebê-lo como sempre fostes para acolher qualquer verdade por intermédio de meu ministério pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdade e luz a irradiar de sua palavra e também a senhora White fala o seguinte ó no mesmo contexto de minha parte não posso deplorar suficientemente a condição das igrejas reformadas que em religião chegaram a um perigo do estacionário o que é estacionário estacionou achou que estava tudo bem já está tudo revelado agora é só aguardar mais um pouco estacionário e não irão agora mais longe do que os instrumentos de sua reforma os luteranos não poderão ser arrastados para ir além do que Lutero viu concordam? hoje em dia os luteranos não, mas Lutero não falou nada a respeito então não vou aceitar o sábado e tal e os calvinistas vós os verdes estacam onde foram deixados por aquele grande homem de Deus que não vira contudo todas as coisas esta é uma calamidade muito para se lamentar pois embora fossem luzes a arder e brilhar em seu tempo não penetraram em todo o conselho de Deus não porque eles não fossem especiais mas porque o povo não estava pronto mas se vivessem hoje estariam tão dispostos a receber mais luz como estivessem para aceitar que a princípio acolheram devemos ter isso em mente a nossa trajetória como povo também agora e a igreja? existe uma resolução que alguém já mencionou de que foi Ellen White mas não Ellen White é uma resolução da igreja de Battle Creek que fala sobre barbear vamos ver o seguinte isso aqui foi uma decisão de uma comissão lá 1866 sustentamos o contexto do uso e pintura de barba alguns de nossos irmãos exibem uma espécie de vaidade igualmente censurável como a de algumas irmãs ao pentear os cabelos e que em todos os casos eles deveriam descartar todo o estilo que denote o ar de vaidade e modelagem mas embora não tenhamos objeções ao crescimento da barba em todas as partes do rosto como Deus a projetou ainda onde qualquer parte da barba é removida pensamos que os irmãos erram grandemente da mesma forma em vestir apenas o bigode ou o cabanhaque então como disse lá não remover os cantos em inglês corners que é cantos da vossa barba ou seja cantinhos aqui ou então só deixar o cabanhaque raspar só isso só isso escolher erram grandemente Review and Herald 66 então aqui fala como Deus a projetou e não só usar uma parte da barba aqui está a versão em inglês original para que se você quiser conferir tá é só você colocar algumas palavras desse aqui em inglês para você achar o link lá não tem o link nesse lugar aqui algumas fotos de pioneiros que usavam barba olha aqui Tiago White o marido de Ellen G. White essa era a forma de usar barba ó Haskell ele usava aqui Uriah Smith John John Ann Andrews Joseph Wagner esse aqui é o pai do Wagner de Minneapolis tá na Bíblia abramos lá em 2 Samuel 10 verso 4 existe um castigo falando falando que cortar a barba seria um castigo uma punição foram mandar uma mensagem de paz só que foi mal interpretada e esse rei pagão deu um castigo achando que eram espias ele raspou a metade da barba e cortou-lhe a metade dos vestidos então Davi foi lá encontrar esses homens enviou-lhe mensageiros a encontrá-los porque aqueles homens estavam de sobremaneira envergonhados e mandou dizer deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba e então voltai imagino que eles tivessem rapado o resto da barba e aí cresceu de forma igual novamente mas foi uma vergonha foi um castigo aqui Jesus tinha a barba a Sena White fala os espinhos nas fontes e o sangue agotejá-lhe pelo rosto e a barba o orvalho e a geada da noite caiu na cabeça e na barba enquanto ali ficava acho que todo mundo concorda com isso os desenhos sempre mostram Jesus com barba se bem que pelos desenhos nem tudo dá pra confiar mas aqui está a inspiração mostrando que ele tinha barba a Bíblia fala também sobre é um estado de calamidade de que rapar a barba ou cabelo seria um estado de lamento como jogar cinzas ou pó sobre a sua roupa pano de saco subiu a filha de Dibom aos altos para chorar por Nebo e por Medeba planteia Moab em todas as cabeças a calva e toda a barba é rapada então era nesse contexto né de tristeza choro e lamentação a Bíblia menciona um caso de Mefibosete segundo Samuel 19 24 também Mefibosete filho de Saul desceu a encontrar-se com o rei e não cuidara dos pés nem fizera barba nem lavara suas vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz isso mostra que os judeus não é que tinham o costume de deixar inteiramente sem cuidado sem cortar porém os cantos da barba é que era proibido cortar modelagem né porém fizer a barba portanto cortar aqui tirar né não é dessa ponta que fala assim como no cabelo fala das pontinhas não dessas pontinhas porque somente os nazireus que não podiam cortar o cabelo inteiramente sanção lembram mas essa pontinha aqui podia cortar mas essa ponta que esse canto que é a mesma palavra corners então não podia assim também na barba esses cantos aqui não podiam cortar porém esses cantos sim evidência disso é segunda semana 19 e 24 tá curiosidade a barba cresce 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 e não para de crescer será ou não eu pesquisei sobre isso e porque existem recordes de mundo né se você for lá no google a barba mais comprida a pessoa está de pé em cima de uma mesinha com a barba até o chão só que isso é raro acontecer a barba geralmente não cresce mais do que essa altura aqui ela para de crescer assim como as sobrancelhas e os cílios param de crescer quando chega a certa distância tem fase lá de crescimento tá mas não é que vai crescendo para sempre outra coisa a barba aqui é meio crespa aqui o cabelinho é liso e aqui a barba é crespa geralmente eu sei que tem exceções mas isso mostra que Deus faz diferença o que é barba o que é né porque a gente pode ah não isso aqui não é barba isso aqui não é barba está tentando racionalizar é bom vamos avançar aqui alguns textos agora que não são de Ellen White mas que são considerações sobre o assunto satanás quer que os homens se pareçam o máximo possível com mulheres concordam com isso a questão do vestuário que é uma abominação cabelo comprido mulheres cabelo curto homens e as mulheres o máximo possível com as mulheres calças por exemplo é uma abominação a senhora White fala isso aqui na Bíblia White no comentário lá em Levíticos comentando a questão de que é uma abominação se assemelhar o homem barbeado fica com o visual mais afeminado pois perde um traço natural importante imposto por Deus que o difere da mulher tá quando você se barbeia está indo contra a própria natureza e de novo e de novo e se barbeia às vezes sangra né Deus assim projetou o ser humano o homem a mulher o homem é a mulher o que você precisa fazer para ter uma barba simplesmente deixar e o que tem que fazer para não ter uma barba ficar tendo que se esforçar e de novo e de novo é um fardo na verdade alguém comentou comigo Daniel cuidado é o que você ensina porque isso aí pode ser impor fardos ao povo de Deus bom em primeiro lugar se Deus é quem pôs o fardo amém que assim seja nem que seja o fardo de sacrificar o seu próprio filho é um fardo que Deus nos dá em segundo lugar na verdade é um alívio para mim não ter que ficar tendo que faz a barba e de novo e a cava gilete e é um fardo financeiro também ter que ficar comprando gilete e loção pós-barba né não é um fardo agora aliviado poder deixar da forma que Deus projetou isso quer dizer que não deve haver higiene claro que não a higiene é um princípio bíblico e sempre deve haver higiene guardanapo cuidado se você quiser então cortar essa ponta barba aqui que não é ponta mas que é que é o excesso aqui né pra não ter tudo bem não tem problema nenhum higiene é um princípio cristão bíblico o homem se sente mais confiante com uma barba é verdade isso eu experimentei isso se sente mais homão mais macho mais cabra macho passa a impressão de homão que sabe consertar tudo prestativo deixa sua companheira com um sentimento maior de segurança leão né é um grande diferencial no atrair atenção tanto de homens quanto de mulheres os homens admiram uma barba longa pelo fato de ser algo que está no DNA subconscientemente as mulheres tendem a escolher homens de barba pra criar uma família por quê? pois antigamente era um fator importante pra saber se o homem era saudável hormonalmente forte pra que pudesse passar bons genes para o filho né alguém me perguntou assim ah Daniel mas e quem não tem quem não tem pelos faciais em primeiro lugar a Bíblia não fala que você deve ter barba qual que é a letra da lei lá que fala não cortarás as extremidades então qualquer pelinho que você tiver se você portanto quiser guardar a lei de Deus aqui esse estatuto não cortar a extremidade não cortar parte nenhuma tá não cortar a extremidade a lei fala pra não cortar a extremidade o cantos da barba e também a questão da saúde a barba faz bem pra saúde atua como um protetor solar prevenindo queimaduras e câncer de pele né essa parte a gente não costuma ter chapéu pro rosto Deus deu esse chapéu natural aqui previne o envelhecimento precoce ó é porque que Deus não deu pelos em todo o rosto já pensou ter que ficar abrindo uma cortininha aqui ó Dani uma cortina uma cortina não Deus não fez assim Deus fez esses pelos que a gente também nós também não cortamos esses pelos né vocês admitem que um homem que fica fazendo as suas sobrancelhas é meio afeminado também ai né então ficar cortando essa parte é afeminado e essa parte aqui ah não mas é porque a gente tá acostumado a vida inteira tá bom é o costume quando uma mulher ouve a verdade sobre a questão da saia por exemplo né ela também pode ter crescido a vida inteira usando calça não acredito sério que Deus ah não mas agora nós estamos crescendo a gente passa a aceitar o que antes nós odiávamos nós passamos a gostar por quê? é o efeito mamão o que Deus gosta eu também passo a gostar no começo eu Daniel Silveira achava também gente não acredito barba é um estatuto juízo e eu tentei achar um subterfúgio ah não isso aqui é para os judeus não é? não deixa eu achar aqui e no inglês e no hebraico fui até no hebraico mas agora eu passei a gostar eu passei a me sentir bem porque é o corte é o parecer que Deus gosta Deus aprecia sim então se eu amo a Deus a essência da lei de Deus é amor se eu amo a Deus eu passo a gostar de agradar a Deus assim como a Betsy quando eu conheci ela eu falei ó eu prefiro com franjinha aqui essa parte e ela então quis me agradar e deixou crescer a franjinha aqui na frente mesmo que ela talvez não gostasse mas ela quis agradar o seu marido assim também nós queremos guardar as coisas por amor que seja a motivação de querer agradar Senhor amém é deleito em fazer a tua vontade ó Deus meu tua lei está em meu coração é e alguém pode objetar assim Daniel mas isso aqui é uma extensão de qual dos dez mandamentos aqui em Levítico 19 né e eu respondo o seguinte é a extensão do primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas mesmo que eu não goste mas se eu amo a Deus mesmo sobre meu gosto eu vou fazer isso logo em seguinte fala sobre tatuagem ó não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca é por isso que nós não fazemos tatuagem Levítico 19 verso 28 como é que você prova para um não adventista que tatuagem é errado Levítico 19 28 não fazer marca sobre nosso corpo né é pra mim poderia ser útil fazer marca sabe como eu tenho uma tal de colinha de versos bíblicos cantados que eu até colei aqui no final da bíblia que é um índice de todos os versos cantados pra que eu possa se eu for perseguido se eu puder colocar não a bíblia inteira aqui no meu bolso que não cabe né mas só que só esse papelzinho quando eu for pro campo de concentração de reeducação só colocar essa folhinha no meu bolso eu já estaria satisfeito eu até coloquei na minha carteira pra que onde eu estiver possa só bater o olho no título e porém inimizade opa e porém inimizade entre ti a mulher é uma colinha se eu pudesse tatuar isso aqui na minha barriga por exemplo toda essa folha seria útil pra eu poder ir pro campo de concentração lembrando a bíblia mas não a bíblia fala que é errado tatuar ok então Deus falou tá falado e eu vou seguir tatuar é uma extensão de qual dos dez mandamentos bom eu não sei especificamente mas é uma extensão do primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas então Deus especificou eu vou não tatuar por amor a ele e ao meu próprio corpo que na verdade pertence a ele tá bom vamos avançar aqui mantém a pele mantém a pele hidratada mantém a pele hidratada e no frio atua como isolante térmico né passa menos frio sofre menos só vantagem pra quem é obediente a Deus se bem que aqui não fale vantagens ó não cortares a barba porque isso vai fazer bem porque será fértil porque é uma promessa você prolongarão os teus dias não é como se fosse um teste sabe será que você tá disposto mesmo não tem nenhuma explicação como na questão do sábado não tem uma explicação porque o sábado e não pode ser o domingo é um teste sabe a alimentação também é um teste porque Deus te provou com o maná né pra ver se realmente você tá disposto na questão da comida muita gente rejeita porque é uma coisa tão querida ah não não mexe no meu prato isso aqui é sagrado o que eu como não fale em comida mas Deus lá em Deuteronômio 8 fala que Deus te provou com o maná será que você realmente quer ou vai querer outra coisa codornizes como estava acostumado lá no Egito Deus planejou que a mulher tenha os cabelos longos e suaves orgulhando-se nas suas mechas naturais naturais como cavalo com sua crista né Dani o cavalo com sua crista aqui e o homem Deus adornou como um leão com uma barba farta Deus adornou gente é um adorno aceitemos o gosto de Deus como Deus criou o ser humano homem diferente de mulher e por falar em costumes do Egito no Egito rapavam a barba era um dos poucos povos ou o único não sei que rapava parte ou inteiramente a barba olha só até Tutankamon lá no seu túmulo aqui está o desenho um homem sem a barba tendo rapado a sua barba costume egípcio aqui está a arqueologia comprova isso até os faraós eram sepultados com uma gilete para que na sua vida futura que eles queriam que iam viver depois da morte pudessem ter isso aqui é sagrado isso aqui eu quero comigo aqui ó sendo feita a sua barba lá no Egito rapavam os pelos do seu corpo e as axilas os homens costumam rapar aqui ou não não também não né por quê porque Deus criou assim é uma questão de se eu ficar rapando meu sovaco vai parecer ai né mesma coisa só que aqui agora em todas as suas aplicações bom José a Bíblia fala que quando mandaram chamar José ele se barbeou ou ele se tosqueou a Sena Marte fala mandaram chamar imediatamente a José tirou as suas roupas de prisioneiro barbeou-se pois o cabelo crescera muito durante o tempo do seu opróbrio e reclusão aqui ela não fala de barba mas fala de cabelo porém digamos que foi barba né porque aqui fala shaved mas só que não fala qual parte do corpo foi rapada se foi a cabeça se foi todo o corpo enfim mas o fato é que quando é isso que agora não é Ellen White que fala mas é um comentário quando já foi levado cativo e teve de se apresentar perante o faraó foi obrigado a raspar a barba e mudar seu nome para perder sua identidade rosto liso era sinal de adoração a deuses pagãos do Tancamon isso aqui dá para pesquisar mais para comprovar com mais fontes mas se foi barba poderia ter sido então esse o caso que era uma questão José mudou de nome agora reformadores nós temos aqui ó Dani nós vimos ontem né Tyndale ele fala o seguinte ó a nação barbeada coloca Cristo para fora da sala isso aqui está no Oxford Dictionary e aqui o outro autor ali da Inglaterra falou o seguinte aquele que tem a barba é mais do que um jovem e aquele que não tem é menos do que um homem até rimou em português né mas é aqui a remoção da barba com navalha é uma moda não natural irracional se for pensar bem né não masculina e ofensiva a Deus entre os cristãos os semitas usavam barbas para se diferenciar dos pagãos né inclusive aqui no IAG quando o pessoal estava usando bastante barba alguém chegou e reparou isso e falou olha todos usam barba diferente né ou seja já foi notório isso é uma coisa que faz diferença eu sei que assim como existem algumas pessoas hippies que usam saia comprida né muitas pessoas hippies usam saia comprida porém aqui não é muito modesto não quer dizer que saia comprida então ah errado porque os hippies usam alguns hippies usam não assim existem roqueiros que usam barba também não quer dizer que isso só porque pagãos alguns pagãos usam ah então não diferencia mais né não é assim outra coisa ó essa é então a marca do homem a barba você pode perceber que o que que diferencia o homem de mulher claramente de longe é ter uma barba por ela ele é reconhecido como um homem ela é mais antiga que Eva é o símbolo da natureza superior portanto é uma atitude ímpia profanar o símbolo da masculinidade os pelos tá a barba era sagrada e é sagrada na verdade porque Deus assim deu mandamento sobre isso né os reformadores começaram a deixar a barba crescer para combater o paganismo e reformar os bons conceitos vamos ver algumas barbas aqui da reforma ó Bullinger que foi o sucessor de Zwinglio Calvino João Rus Knox Lutero especialmente quando ele estava lá preso é traduzindo a bíblia teve que se disfarçar Melanchthon Tyndale Wycliffe 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 isso Zwinglio da Suíça e aqui mais algumas imagens ó Agostinho que era um dos pais da igreja Pedro Valdo lá dos Valdenses João Rus William Tyndale da Inglaterra João Knox Beza Ellen White fala de Beza Farel Ellen White também fala de Farinho Martinho Lutero não tinha barba gente que é isso o principal dos reformadores sobre isto leia esse artigo de pausa no vídeo tinha a ver com a questão de mosteiro ali e tal Wycliffe e o fato de alguém que nós temos como exemplo não usar ou não fazer uma parte como não guardava o sábado também não quer dizer que é uma desculpa para usar alguns pioneiros também não usavam barba Jones por exemplo não usava barba quer dizer que isso é uma desculpa para nós ah então ele fez então eu também posso né isso é uma atitude imatura precisamos ver o que está escrito Melanchthon Calvino Spurgeon Armínio o Potágoros pregou sobre a questão arminianismo versus calvinismo as placas tectônicas no adventismo hoje isso em dia tem a ver com a questão de definição de pecado pecado como natureza ou como decisão tá isso é uma placa tectônica no adventismo também arminiano e calvinista Gutenberg não sei se foi um reformador ele eu sei que ele inventou a imprensa 1400 alguma coisa 100 anos antes de Lutero mas Ecolampadius Bullinger tá então reformadores também usavam barba e portanto gente assim como eu disse é uma forma de mostrar adoração submissão a Deus por isso queridos sejam muito cautelosos ao você objetar de forma precipitada ah mais isso ou aquele argumento eu recomendo você que tá assistindo o vídeo que você não faça nenhuma objeção no momento mas que você vá em oração estude essa questão você e Deus porque se você expressar falar alguma palavra de resistência isso já te vai fortalecer e já vai ser mais fácil você se cimentar se firmar em alguma coisa isso aí para qualquer assunto não falar qualquer coisa ah mais 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 aquilo racionalizar porque senão depois vai ser uma questão mais humilhante você ter que voltar atrás entendeu então eu recomendo ora estude isso aí em casa sozinho aqui vai estar o áudio os slides pesquise se você achar mais algum texto me mande toda a luz é bem-vindo assim diz o senhor a lei e ao testemunho mas essa é uma questão que há meses eu venho estudando eu venho relutando em apresentar portanto não é algo de forma assim precipitada descuidada achei olha só não é uma questão que eu tenho estudado há meses e eu orei bastante a Deus para me dar realmente maturidade para ter uma atitude correta para não julgar ah você agora né mas é uma questão nova realmente é nova luz eu julgo isso aí como sendo nova luz tá lembre-se sempre privilégios e deveres que nem sequer suspeitam haver na Bíblia tem que estar escrito tem que estar escrito em algum lugar seja na lei ou seja no testemunho de Jesus que é o Espírito de profecia tá tem que estar escrito nós não podemos ir além do que está escrito porém não ficar aquém do que está escrito também tá em toda o jota e tio fazer o que está escrito não somente o Espírito da lei que é a questão de modéstia mas também a letra da lei a letra da lei por si só mata assim como os fariseus tinham somente a letra e se especializaram tanto nisso ficaram tão obcecados que até a senhora White fala que até acender uma vela era considerado como sendo pecado no mesmo nível como acender fogo a Bíblia fala sobre acender fogo mas eles iam a tanto extremo que nem vela podiam acender portanto a lei White deu luz nessa questão mostrando que mostrando que nós não podemos ter esse espírito tão minucioso de que agora um pelo mas agradar a Deus em tudo que ele especificou Deus não especificou a questão de vela por exemplo ah Daniel é você dar partido no carro é uma ignição é uma faísca é fogo não Deus não especificou isso vai vir um dia em que vai ter carros ou velas pequenininhas e então como a senhora White falou vai vir um dia em que o leite também vai ser hora de não deixar é de não comer mais não beber mas Deus não especificou isso vai vir um dia em que então precisamos nos ater a única segurança nossa é a palavra nos escondemos atrás da palavra de Deus é escudo e broquel estamos sempre estar dispostos a fazer tudo e como diz lá no salmo 119 tu ordenaste a tua lei para que aguardemos minuciosamente estritamente arrisca guardar a lei de Deus arrisca e o salmo 119 inteiro é um salmo de louvor de exaltação da lei de Deus não é só os dez mandamentos é toda a lei é toda a Torá a lei e ao testemunho tá que Deus abençoe que possamos querer agradar a Deus de coração que seja uma obediência voluntária não imposta para agradar o nosso Senhor as bodas gente estão próximas está a altas horas de nós fazermos portanto limpeza das nossas roupas que é o caráter mas também preparar o exterior quando a Betis estava vindo lá é claro que para mim mesmo era mais importante o caráter dela quem ela é uma pessoa de oração mas também o exterior para mim era importante a forma de se apresentar se não fosse importante Deus não teria especificado tá bom Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe